O projeto que a gente vai revisar hoje é um aplicativo de tatuagens que me mandou foi o Rubens Cardoso através do Bootcamp e YWX, meu curso gratuito está todo no YouTube e vou deixar o link para ele na descrição, beleza? Então, sem enrolação, vem comigo aqui para o Behance, que foi o link que ele mandou para mim. E logo de cara eu já gosto um monte dessa abertura aqui dele, ó, dá para ver alguns cuidados bem bacanas. Como é um aplicativo de tatuagens, ele tomou bastante cuidado com essa tipografia. Uma coisa que preocupa um pouco é isso, é muito mais em termos de marketing, enfim, do que de marca e tudo mais do que em termos de YWX Design, é a questão do T, que ele não está muito reconhecível. Mostra a ferramenta que utilizou, gosto bastante, que ele já deixou aqui bem de cara várias telas do aplicativo dele, enfim. Coloca que a tipografia utilizada foi a Mully. Aqui eu chamaria a atenção um pouquinho, porque poderia ter colocado um pouquinho mais do contexto, né? Ele não explicou muito como que ele chegou nessas conclusões, como que ele chegou nesses resultados, qual que foi o processo, qual que era o problema, qual que era a necessidade. Podia ter explorado isso um pouquinho mais para trazer uma história mais completa. Porque da forma que ele trouxe aqui, ele ficou bastante no visual, mas a gente não vê muito um processo, o que ele está resolvendo, como que ele está resolvendo, o que foi feito. Então poderia ter contado um pouquinho, mesmo que tivesse focado mais no visual, contar um pouquinho mais dessa história sobre as decisões, por exemplo, quanto coloca a tipografia. Poderia ter pelo menos um textinho ali justificando por que foi escolhida essa tipografia, e não alguma outra, por exemplo. Além disso, ele coloca também aqui algumas telas e tudo mais. Eu vou passar aqui as telas, porque eu vou para o protótipo dele daqui a pouco, beleza? Gosto bastante da apresentação, uma coisa que eu achei bem interessante na apresentação dele, está vendo essas telas aqui por cima dessas divisórias? Elas dão uma sensação muito bacana de continuidade no projeto. Outra coisa que eu gosto bastante é que como é um projeto mais cinza, e os tons de cores são sempre um próximo de cor de tatuagem. Sabe que tatuagem dificilmente ela é aquele preto preto na pele da pessoa, né? Não sei se foi proposital ou não, mas o projeto dele é quase, é sempre num tom de cinza. Eu até tenho a impressão de que esse cinza tem um pouquinho de azul, mas fico na dúvida, sabe? E aqui ele foi colocando então várias outras telas dele, falou que focou bastante em design simples e efetivo, e dá para ver que cada tela tem poucos elementos, e isso é bom no caso dele, porque pode ajudar a guiar o usuário. Aqui me preocupo porque ele repetiu o mesmo texto, então ele poderia ter aproveitado esse espaço para trazer algum outro benefício, e não ficar reforçando sempre o mesmo benefício. Porque a impressão que pode passar é que é um projeto não fundamentado, que só repetiu lá, é quase um template, sabe? E além disso aqui então ele termina as telas, agradece, e aqui o protótipo dele não está funcionando aqui, mas não se preocupem, porque eu pedi o link para ele, bora para o protótipo do menino Rubens. Eu gosto muito já dessa tela inicial, que eu acredito que seja uma espécie de tela de carregamento, que ela é extremamente simples, não enche de elemento, não enche de coisa, só coloca a marca da empresa, colocou aqui também a data, enfim, só como um complemento, mas é legal que ela não tem muito floreação, e acaba não enchendo a tela do usuário com coisa que às vezes não vai dar nem tempo de ler. Aqui a tela de login, gosto bastante, tem a marca forte, dá para ver que esse uso da cor e da marca é sempre muito forte, dá para ver claramente que esse daqui é um botão que se destaca na página. Uma coisa que eu chamo a atenção é a questão desse texto aqui, que ele está muito, muito, muito pequenininho, até comparado com a marca e com outros elementos. Por exemplo, nessa tela aqui, quando você já entra na tela de login, você começar a guiar e conversar com o teu usuário é mais importante que a marca da empresa. Até porque se a pessoa abriu o teu aplicativo, primeiro, ela já baixou o aplicativo, então ela já viu a marca, ela tem a marquinha do aplicativo que fica ali como um ícone no celular, além disso, a hora que ela clicou, apareceu de novo a marca na tela de carregando, e a hora que ela entra, a primeira coisa que ela vê grande é a marca. Então, nesse caso aqui, agora, nesse momento, a partir do momento que entrou no produto, a marca pode começar a perder relevância. Entre esse texto aqui, guiando o usuário para o que ele tem que fazer, entre agora e marque sua tatuagem, ele é mais importante do que a marca nesse sentido, porque ele fala um pouquinho mais para o usuário sobre o que é esse aplicativo. Nesse caso, esse texto aqui, então, ele poderia estar bem maior. Outra coisa nessa tela é que os inputs de formulário, eles não têm etiqueta, ou seja, tem aqui o e-mail, mas não tem aqui, por exemplo, o e-mail como um textinho em cima. A questão sobre isso é a acessibilidade, porque quando o usuário clicar aqui e começar a digitar o e-mail, ele perde a referência do que é esse campo. Então, sempre pensando em acessibilidade, sempre que usar input de formulário, coloca sempre aquela etiqueta elegível, ou poderia fazer quando clica aqui, esse texto e-mail sobe para cima, e daí aqui vira um espaço para a pessoa digitar. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque eu acho interessante ter essa diferenciação entre o placeholder, o placeholder é esse textinho aqui que fica como um exemplo do que deve ser preenchido, e a etiqueta, que é o nome do campo. Em termos de acessibilidade, isso separado é melhor, beleza? Então aqui bora entrar no aplicativo dele. Novamente, marca aqui gigante. Uma coisa que me preocupa é que o hambúrguer menu está quase no meio da tela. Normalmente esses ícones, eu sugiro dar uma olhada em outros aplicativos, ele é sempre aqui no cantinho, e outra coisa é que ele está para o lado esquerdo. Poucas pessoas são canhotas, então pensando nas pessoas dessas, que são a maioria dos usuários, o ideal é que esse elemento esteja para a direita, para ficar mais fácil de chegar até ele. Ele já fica em cima, então já é um elemento difícil de chegar. Além disso, você jogar ele para a esquerda, ele fica ainda mais difícil, porque você tem que fazer tipo assim com o teu dedão, para chegar lá no outro canto, beleza? Então aqui dá para inverter, marca aí o hambúrguer menu, e a outra coisa é jogar bem mais para cima, sabe? Porque aqui esse elemento, ele não é um elemento que fala muita coisa. O menu a gente sabe que está ali. A marca, a gente já viu essa marca milhões de vezes, então ela não precisa de todo esse espaço. Novamente aqui o texto bem pequenininho, eu senti, eu acho que o que faltou é uma hierarquia melhor de texto, sabe? Porque parece que todos os textos têm sempre o mesmo tamanho, e esse texto, esse daqui, o do login, parece que são um texto, um título quase, sabe? Então esse texto poderia ser bem maior. Aqui tem mais algumas coisas, como por exemplo, vamos supor que a gente vai agendar uma tatuagem. Não vamos não, vamos na lista de tatuadores, porque é o que dá para ir. Na lista de tatuadores, eu gosto desse layout dele, algumas coisas me incomodam no layout. O primeiro, essa borda, ela é sempre muito grosseira quase, sabe? Por exemplo, tanto aqui, ela é bem grossa, eu acredito que poderia ser um pouquinho mais fina. Ao mesmo tempo, nesse caso, do aplicativo dele bem especificamente, a marca tem essas bordas grossas. Então pode ser que faça sentido, e daí fica um pouquinho também de escolha pessoal, de conversar com outras pessoas, talvez explorar outras alternativas. Me incomoda bastante essa questão dessa borda muito arredondada, tem um problema que é o seguinte, quando a gente usa a borda arredondada, ela come, principalmente quando tem imagem, o arredondamento, quando você usa círculo, ele come muito pedaço da imagem, porque quando é um quadrado, se isso daqui fosse quadrado, a imagem estaria maior. Então minha sugestão é não usar um arredondamento tão grande para cards e coisas assim, a não ser que tenha uma justificativa maior. Você acaba perdendo muito espaço da tela. Olha só, a tua tela, o conteúdo principal, ele já começa aqui, quase um terço da página. Outro um terço, está aqui para baixo, com elementos que são elementos secundários, para voltar, e aqui nem sei se teria essa necessidade de ter em todas as telas esse agentu. Então a minha sugestão seria aproveitar melhor o espaço da tua tela para o conteúdo principal, porque o conteúdo principal, ele acaba tendo, isso daqui tem um peso forte, isso daqui tem um peso forte, e isso daqui tem um peso forte. O olhar do usuário, ele não é bem guiado. Claro que aqui, como tem pouquíssimas informações, é fácil da gente ver para o dia, mas se tivessem mais informações, isso daqui poderia ficar complicado. Além disso, vamos ver o que a gente pode fazer mais, vamos lá então para o menu. No menu tem aqui várias opções, aqui tem a Home, que a gente já viu, já vimos a lista de tatuadores, eu acho que a gente já viu todo o aplicativo dele. Aqui então a gente vai sair, e vamos só na tela aqui, de recuperação de senha, por exemplo, mais ou menos os mesmos problemas. Texto aqui pequenininho, questão de etiqueta, pouca hierarquia, o texto do botão, e eu acabei não citando, ele está sempre muito pequeno, quase não dá para ler esse texto, e esse é sempre um texto importante, porque botões normalmente, eles são uma ação principal no teu site, então esse texto poderia estar maior, então novamente, dá uma olhada em como outros sistemas, como outros aplicativos, estão fazendo a mesma coisa, você vai ter uma noção melhor desses tamanhos, também dessa hierarquia de textos e títulos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, e você já sabe, se você quer ver um outro vídeo, uma outra revisão de um outro projeto bem legal, clica aí na tela e vem comigo. Tchau, tchau, tchau.